Oi, 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 novinha do ABC, novinha do ABC, vou te comer, vou te comer, vou, 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 vou te comer Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, vai cara Novinha de diatema, novinha de diatema, vai, vai dar problema, vai, vai dar problema Se minha dona descobrir que tem outra em diatema Fica de quatro, fica de quatro. Oi, 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 novinha do ABC